Os maiores prazeres que temos na vida, comer. E cada um de nós guarda uma lembrança boa, quando o assunto é comida. Lasanha, massa, macarrão, adoro macarrão da minha mãe. Às vezes eu ligo pra ela, mãe, faz aquele macarrão, tô com saudade. Frango caipira, né, com uma salada de legume, né, que põe a maionese misturadinho. Ou aquela de polenta, né, molinha, tipo mineira. Eu amo. Uma família em si, uma lasanha. Uma gula. Nós gostamos tanto de comer, que esse é um conteúdo que gera muito engajamento nas redes sociais. São vídeos que mostram com detalhes cada tentação. Para o famoso labrasa massa. Uma rosa de sashimi de salmão. Pra finalizar, o entremequismo. E esse é um conteúdo que chama tanto a atenção, que para alguns virou trabalho sério. Tenho certeza que você já viu um dos vídeos da Marcela Degusta. Esse é um terreno que eu amo. E vamos para os bolsos. Esse primeiro é de frango grelhado com bifum, molho ponzo. E nos últimos tempos, ela simplesmente explodiu nas redes sociais. Recentemente, um dos vídeos que ela postou comendo em uma formatura, bateu quase 8 milhões de visualizações em duas redes. E preparem-se, porque essa foi a formatura mais surreal que eu já fui. Cheguei e fui direto para o restaurante japonês de esteira. Olha o cardápio todo. Comi rolinho primavera, hot and roll, vários combinados de salmão, uma cervejinha, dois temakis, mais rolinho primavera, yakisoba. Estava tudo muito gostoso e era dividido em pratos quentes e pratos frios. E quando vocês acham que eu vou parar, hot and roll, summono. Dei uma passadinha na mesa de antepassos, queijos, pães. Dei uma beliscada e fui para o restaurante de massas, risotos e pizzas. Tudo feito na hora, massa fresca. Comi risoto de funghi, de filé mignon com crostata, uma massa aos quatro queijos. Estava de chorar de tão gostoso. Bom, e para falar sobre esse dia da gula, esse prazer em comer, que a gente não podia ter escolhido alguém melhor. A Marcela, Marcela de Gusta, que é muito conhecida aqui na cidade. E fora daqui também, vários vídeos com mais de milhões de visualizações. E ela trabalha justamente dessa forma, comendo. Vou conversar com a Marcela. Marcela, primeiro, todo mundo tem curiosidade de como funciona o seu trabalho. Porque é um prazer comer, as pessoas veem essa parte gostosa, a parte boa. Mas como que isso surgiu na sua vida, se tornou um trabalho mesmo? Como é que funciona? Pois é, eu sempre fui apaixonada pela cozinha. Sempre gostei de estar perto da minha mãe e da minha família. Quando eles se reuniam e faziam várias receitas. Então, sempre foi uma área que me chamou muita atenção. Eu sou psicóloga de formação, mas eu criei o Instagram em 2017 com o intuito de compartilhar as minhas fotos de comida. Porque eu sempre gostei de tirar fotos de comida. E eu sempre fui a vários restaurantes, fazia receitas também. Minha mãe cozinha muito bem. Então, eu sempre compartilhei e vi necessidade de criar um lugar que eu pudesse guardar as minhas fotos, não só pra mim. Pra as pessoas também verem o que eu estava comendo, o que eu estava fazendo. Com certeza, uma das perguntas que ela mais ouve é Você come tudo isso de verdade? A maioria dos comentários é me perguntando se eu como tudo isso mesmo, se eu não dou uma mordida e paro de comer, se eu passo mal, como que eu fico no dia seguinte, se eu tenho uma preparação pra isso. E não. Tudo que eu gravo, tudo que eu mostro, comendo, eu realmente como tudo. Não tem tipo, dou uma mordida e jogo fora, dou uma mordida e dou pra alguém. Eu realmente como o que eu estou mostrando. Apesar da rotina de gravações, a Marcela não come tanto no dia a dia. Eu acho importante ressaltar que não são todos os dias da minha vida que eu como dessa maneira. São em momentos específicos e quando eu tenho gravação, que eu como, as coisas que eu mostro, são todos os dias, mas eu tenho acompanhamento nutricional. Tipo, quando eu não estou gravando ou quando eu estou fora das câmeras, eu tenho uma alimentação saudável. Eu prezo muito por isso. E nesse dia da gula, a influenciadora tem um recado pra quem está acompanhando essa reportagem. Aproveitem mesmo os momentos que vocês têm, igual, por exemplo, eu aproveitem na formatura, eu aproveito sempre os meus momentos em família pra comer, se divertir, experimentar coisas diferentes, mas sempre tendo essa consciência de que no dia a dia, numa rotina normal, tem que se alimentar saudável pro corpo se manter bem. Mas pensa que acabou? Claro que não! Essa é a minha favorita. Morango, chantilly, suspiro, tem um creme de leite comensado e a base é de bolacha de chocolate. Gente, eu vou ter que experimentar, tá? Vamos ver se eu consigo fazer igual você. Não, eu vou ter que morder junto com você, tá? Vamos, vamos. Que momento, gente. Que momento, meus amigos. Que delícia. Gente! Mas é muito boa. E o morango, assim, né? Eu ia falar. Tem o doce, porém o morango. Ele quebra o doce, o morango. E olha só, né? Que tem até influencer ganhando dinheiro com a tentação da gula, né? Mas tem uns que isso sobressai, né? Bom, nosso ver mais, essa quinta tá chegando ao final, mas antes eu preciso agradecer a Saville, né? E fazer um convite pra você fazer uma visita a Saville, que tem duas lojas aqui na cidade de Cascavel. Uma na Avenida Carlos Gomes, 2079, no Parque São Paulo. E tem uma também na Avenida Brasil, 6552. Aquela lá é só calçados com carlinhos. Então faça uma visita, siga eles também nas redes sociais, né? Saville Calçados e Confecções. Pra você ficar por dentro da moda e bem vestido na Saville. E continue agora com a nossa programação. Na sequência, a gente tem a Terra Prometida, Cidade Alerta Nacional, às 4h30 da tarde. Às 6h da tarde, Cidade Alerta Oeste, com o nosso amigo Wagner. Bom, obrigado.